A equipe de desenvolvimento de software é bem pequena, esse grupo aqui já inclui um gerente e um diretor. Lá a gente é uma equipe bem pequena, totalmente, assim por dizer, tentando ser ágil, melhor dizendo, não somos ágil, a gente está buscando ser ágil, utilizando Scrum e utilizando do zero o hub, a gente utiliza Git, a gente, assim por dizer, hospeda na nuvem. Então, vamos lá. Começando, o hub é linguagem. O propósito dessa palestra aqui é eu mostrar aqui para vocês na prática como fazer do zero mesmo, criar um site em 42 minutos e lançar. Para o final da palestra, quem estiver acompanhando e fazendo o que eu vou fazer aqui, que vai ser bem prática mesmo, é conseguir ter o seu site na internet. O hub, a gente vai utilizar a linguagem hub. A linguagem hub é uma, como na palestra do Akita, ele comentou, o hub é uma linguagem bem simples, bem dinâmica. Ela surgiu, foi criada em 91, teve sua versão estável lançada em 94. Ela, devido a cultura, é uma linguagem japonesa, ela surgiu no Japão, então, devido a algumas restrições, principalmente de livros escritos em japonês, que não tinham inglês, ela só começou a se tornar realmente popular, a partir de, assim, aliás, ela começou a ter conteúdo, livros, tutoriais escritos em inglês, a partir de 2001, por aí, e, mais recentemente, lá por 2004, 2005, ela começou a se tornar muito popular, devido ao framework hub on Rails, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A linguagem hub é uma linguagem, como eu falei, bem simples, a gente vai programar logo, logo nela. Esse aqui é, eu peguei lá, screenshot da página inicial do hub, lá, mostrando um trechinho de código, bem simples, eu não tenho que declarar o tipo das variáveis, o hub, eles chamam de general purpose, ele não tem um propósito específico, por exemplo, PHP é feito para web, é bem específico. O hub não tem esse objetivo, ele não é feito para mobile, não é feito para web, enfim, ele foi feito, para ser uma linguagem de programação, um propósito geral, sem nenhuma, sem nenhum objetivo específico. Fala mais alto. Som, 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 melhorou? Melhorou? Beleza. Então, o hub é uma linguagem bem simples, a gente vai, já vou explicar, aliás, por que a gente vai utilizar ela. É, então, quem tiver aí com cabo, com wireless, alguma coisa, com notebook, já quiser baixar, tá? É, hub-lang.org, ou vai no Google, procura por hub, hub programming, é o primeiro site, já coloca para baixar, é, e já instala, tá? Quem tem Windows, claro que tem que baixar, quem tem Mac, já vem instalado, não precisa instalar, e quem tem Linux, por exemplo, Ubuntu, é apt-get install hub, acho que é, é, acho que é só apt-get install hub, não tem, tem mais nada. E, não precisa se preocupar tanto em anotar esse endereço, vai estar, a apresentação, a partir de umas 6 horas, eu já vou deixar disponível para download, e, para quem quiser pegar e modificar a apresentação, lá no meu site, é, mas, para, a partir dessa palestra, né, quem quiser aprender, programar em hub, tá? Tem esse site aqui, esse endereço, que até, é, é um livro em inglês, que, é, criado pelo Chris Pine, é, e, ele foi traduzido, deve fazer um ano, um ano, um ano e meio, por aí, é, foi traduzido pela comunidade brasileira, para português, tá? Até, quem organizou essa tradução, foi o próprio, o Fabio Akita, quem palestrou agora há pouco. Tá, agora, falando um pouquinho do framework, temos o Sinatra, tá, esse aqui é o, o logo do site, é, o Sinatra é um framework minimalista, tá, é, comparando, por exemplo, com o Rails, o Rails é um framework bem, assim por dizer, full stack, né, ele tem ORM, ele tem, lá, o, uma parte dele, para, trabalhar com, é, web services, ou melhor, REST, é, a recente, mais, a partir da versão 2, é, ele tem, tudo completo, você já pega o Rails, instala, e já tem todo, todos os módulos funcionando, e tudo mais, o Sinatra, ele, é, meio que, ao contrário disso, ele não tem nada, tá, ele não tem, nenhum script, que sai gerando, é, a estrutura da aplicação, é, basicamente, o Sinatra, ele, 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 é, bem minimalista mesmo, tá, e você tem que ir criando as pastas, você tem que ir criando tudo, e ir escrevendo ele, o Sinatra, ele é simples assim, tá, ele, você, opa, você roda, é, você cria um arquivo, coloca lá, require, hubjams, require, Sinatra, tá, o hubjams, só comentando, é, assim por dizer, o gerenciador de pacotes do hub, tá, é, assim por dizer, o apt-get do Debian, o I1 do Fedora, depois coloca o require Sinatra, né, pra, aí sim, ativar o framework Sinatra, aí você começa a escrever a sua aplicação, tá, o get, é, coloca lá o endereço, e o conteúdo que quer que apareça, e pra poder rodar o teu servidor, né, você instala ele, instala o Sinatra, e roda lá, hubjams, hi, .rb, como é o nome desse arquivo aqui, e teu servidor já tá no ar. Quem quiser aprender Sinatra, o Sinatra ele é bem simples, a documentação tá toda no site, tá, vocês devem achar mais alguma coisa ou outra, em algum, em blogs, por aí, tá, mas, já partindo do, do endereço do site, já um, um, um ótimo, é, um ótimo local pra achar informação, tá, é, deixa eu voltar aqui só, quem instalou o hub, ou quem já tem o hub, é, roda, roda esse comando aqui, tá, jam install Sinatra, tá, como, administrador, como root do sistema, lá, no caso, por exemplo, no mac, sudo, jam install Sinatra, pra, pra já baixar e já fazer a instalação dele. Tá, e agora a gente tem o git, é, o que a gente vai utilizar aqui, utiliza o tal do git, pra poder controlar o código fonte, ou seja, no git você vai dizer, o que que, que código faz parte da aplicação, quando você fizer uma modificação, você vai dizer, o que você tá fazendo, vai tá explicando, é, por exemplo, é, criei página de, do meu perfil, coloquei, inseri o twitter no meu site, é, coloquei o link pro Orkut, alguma coisa assim, tá, é, ele, é, é, ele que controla o que que você quer, que tá no teu computador, que quer que vá pro ar, assim, por dizer, e também te possibilita, se fizer uma, uma coisa errada, você voltar, enfim, o, o git, ele é bem, poderoso, tá, a minha palestra, uma outra palestra que eu vou dar, que até vai ser, logo na sequência dessa, é, só sobre, o git, tá, então, quem tiver mais interesse, só assistir a próxima palestra, mas, aqui, a gente vai usar o, o basicão dele, mas, que já é suficiente pra gente, tá, o, aqui tem alguns comandos do git, tá, eu vou passar direto aqui, porque a gente já vai usar eles, tá, e quem quiser aprender um pouquinho do git, quem quiser aprender o git, né, tem o livro do git, que tá sendo escrito, é, que é o primeiro link, o segundo link é uma página de ajuda do github, é, que tem um monte de tutorial, tá, é, tem, por exemplo, na parte de ajuda, ela tem desde início rápido, como você faz pra sair usando o git, é, e você não tem muito interesse em aprender, nesse momento, tanto, sobre o git, tá, até tem várias coisas bem específicas, tá, bem, bem profundas, e quem quiser alguma coisa em português, tá, tem lá no, no, no site do Akita, também, o micro tutorial de git, que ele, ele explica como usar no dia a dia, tá. E, por final, né, a última, se for dizer, ferramenta que a gente vai usar aqui, que até é uma das principais, né, é o Heroku, que é a hospedagem. O Heroku, ele roda em cima do, tal, do Amazon EC2, lá, da nuvem da Amazon, é, e ele é, meio que uma plataforma facilitadora, ele é, meio que um intermediário, então, assim, eu, eu tenho o meu site, o meu site vai consumir, sei lá, é, cinco servidores, o meu site vai ter um banco de dados, é, relacional, é, só que eu não quero ter que fazer a instalação do servidor, eu não quero ter que ficar administrando o servidor, se algum servidor, sei lá, o HD dele der problema, eu não quero me estressar com isso. O Heroku é uma empresa que oferece toda uma plataforma completa, tá, integrada, pra facilitar isso. No Heroku, você pode pagar lá, você paga, assina um plano lá, que ele até cobra por hora, e você, dependendo dos recursos que você tá utilizando, você vai pagando, tá, sem se preocupar com o servidor no ar, sem se preocupar com o HD queimando, eles se preocupam com isso, tá. O Heroku, ele tem um plano gratuito bem legal, tá, pra sites relativamente pequenos, não lembro agora quais são os limites, mas são mais que suficientes pra um site pessoal com, com, digamos que, médio acesso, assim, com, não tantos acessos. Então, é, 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 é bem interessante, a gente vai ter atenção disso aqui, é bem interessante pela praticidade dele, tá. O Heroku, ele é bem simples mesmo, então você roda, eu, 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 por exemplo, no Mac, no Linux, lá, eu rodo sudo, jam, install Heroku, quem quiser ir acompanhando, já pode rodar isso, tá. Eu quero criar um novo, uma nova aplicação, eu só rodo Heroku Create, o nome da aplicação, tá, ele já vai criar um endereço pra mim, e já vai tá no ar. A partir daí, eu vou ter que só enviar as coisas pra lá. Na página de documentação do Heroku, do Heroku, tem lá o Kickstart, tá, ou você acessando lá Heroku.com, indo em, em, é, documentos, é, docs, aliás, e tem um link lá, Quickstart, e você já acessa esse endereço aqui, que te, é, mostra rapidamente como enviar alguma coisa pro ar. Então, vamos lá, agora vamos, pra parte que interessa. Bom, foi só falar pra parte que interessa, que falhou o vídeo. Opa. Beleza, deixa eu tentar uma resolução um pouco mais recente. Aí, beleza. Beleza. Mostrando aqui rapidinho, vamos lá, é, hublang.org, tá, só comentando os links que eu falei, né, entra aqui no hublang.org, faz download, a gente tem ainda o Sinatra. aqui, tá, bem simples também. Certo. É, temos o Git, eu também comentei, e, aliás, quem tiver, por exemplo, o Mac, a única coisa que precisa instalar, que não vem junto, é o Git, tá. Quem tiver Linux, um Ubuntu, por exemplo, é o Git, traço core, tá, o Git, traço C, U, R, E, que deve instalar, e no Windows tem que buscar, procura lá, é o Git, Windows, é o primeiro link que tiver, é um instalador já pronto pro, próprio pro Windows. Então, temos, em termos, por final, o Eroko, tá, que é o que a gente, realmente, mais interessa pra gente aqui. Aproveitando, mostrando aqui, só o pricing dele, tá, aqui, ó, se eu tiver um banco, um, aliás, uma aplicação, né, com 5 mega de banco de dados, eu não tenho custo nenhum, tá, tá, é mais, muito mais que suficiente pra gente aqui. Vou criar um novo diretório, chamado MyWebsite, tá, vou criar agora aqui um, deixa eu criar aqui, opa, vou entrar nesse diretório aqui, agora eu vou abrir o TextMate aqui, 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 vou criar um novo arquivo, chamado MyWebsite.rb, tá, tem que colocar aquele, aquilo da página lá do Sinatra, né, RecairHubGems, RecairSinatra, get, fazer o padrão lá. Vou colocar só isso daqui, e agora eu vou rodar. É, hub, beleza, ele disse que o Sinatra entrou no palco na porta 4567. Vamos acessar aqui. Prontinho, já, já tá, minha aplicação aqui na minha máquina já tá rodando, né, então agora vamos criar mais algumas coisas. Vou criar aqui um, lá na documentação do Sinatra, né, ele disse que você deve criar uma pastinha chamada Viewings, por padrão Viewings, né, se quiser, se quiser dá pra mudar, mas vamos deixar o padrão. Vou criar aqui uma página chamada home.erb. É, vou agora escrever hello aqui, nesse home.erb. E aqui eu vou dizer que ele deve carregar o home. Tá, eu coloco essa instrução aqui. Comentando, tá, pra quem não tá familiar com, quem não é familiar com a linguagem hub, é um pouco estranho, tá, mas só. Comentando, eu tô incluindo duas bibliotecas, né, tô incluindo o HubGems e o Sinatra, né, o principal nesse caso. Esse get barra é um método, eu tô invocando um método, passando um parâmetro barra, dizendo que sempre que alguém fizer uma requisição do tipo get, que no caso é quando eu acesso uma página, no barra, né, na raiz do meu site, e depois com aquele do no final, eu tô passando um bloco de código pra ele. Nesse bloco de código, eu digo que ele deve utilizar o erb, e carregando a página home, tá. Erb é tipo um php do hub, tá. No erb, é, os arquivos .erb, eu escrevo, por exemplo, coloco o meu html, tá, e no meio eu vou colocando trechos de código em hub, tá, por exemplo, como seria no, sei lá, no asp, no php, é, jsp, tudo mais, tá. Então daqui aqui, eu vou colocar aqui html. Eu vou reiniciar aqui a minha aplicação, tá. Eu vou só atualizar aqui. Se eu abrir o código fonte, né, ele tá carregando aquele arquivo lá. Beleza. Volto pra cá. Como o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, eu vou pegar um que eu já tinha feito um pouco, cadê, aqui. Vou usar isso aqui pra copiar as coisas. Deixa eu apagar isso aqui. Só isso aqui. Pronto. Imagina que eu escrevi agora isso daqui, tá. Escrevi aqui um html bem simplesinho. Se eu carregar aqui, aqui tá o html. Eu preciso de uma folha de estilos, né. Um .css. Pra colocar um pouquinho de cor nesse site aqui. Eu já tinha escrito aqui, né, o link, real stylesheet, screen.css, tá. Eu quero servir esse arquivo aqui. Esse aqui é um arquivo estático, eu não vou criar uma rota, nem nada aqui no Sinatra. Eu vou simplesmente colocar um arquivo estático mesmo, tá. Pra isso eu criei um diretório aqui chamado public. Opa. Vamos criar um diretório aqui chamado public. Tá. Tudo que você tiver que for estático. Imagem, css, gif animado, flash, qualquer coisa. Tá. Você coloca nesse diretório aqui. Deixa eu copiar aqui do outro. Agora, quando eu carregar aqui. Beleza, ele aplicou a folha de estilos. Se eu acessar aqui, screen. Ele está abrindo ela. Vamos continuar então. Deixa eu ensinar mais algum... Aqui eu coloquei só... Deixa eu ver aqui. Class site, site. Eu coloquei o título e dois links aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de coisa. Colocamos até aqui. Colocar essa explicação aqui. Será que aqui... Beleza. Colocar mais algumas coisas. Colocar mais algumas coisas. Serve. Beleza. Tem aqui uma página simples. Para mim, por enquanto está bom. Como até O Akita mostrou Na palestra anterior ali A gente vai utilizar uma ferramenta chamada Hack Que é Uma interface mínima Para servidores web No nosso caso aqui Um framework O Rails utiliza, o Sinatra também suporta Basicamente qualquer coisa Qualquer framework Web Em Hub utiliza o Hack Suporta o Hack Do outro lado Os servidores que rodam Aplicações em Hub também rodam o Hack O tal do Mod Rails Utiliza Hack Roda aplicativos em Hack Então você consegue fazer o Apache Rodar qualquer aplicação Qualquer framework em Hub Enfim Vamos então ativar isso daqui Para mim fazer esse site aqui Ele ser rodado pelo Hack Eu estou aqui utilizando na verdade Uma forma padrão do Sinatra Para ele rodar qualquer aplicação O Sinatra oferece essa maneira de rodar a aplicação Eu rodo só o Hub E o nome do arquivo Para facilitar o desenvolvimento Para ser bem simples O certo mesmo é eu estar criando através do Hack Mas isso é bem simples Eu vou criar um novo arquivo Com o nome padrão É config.ru E nesse arquivo Config.ru Eu vou colocar aqui Recair E vou chamar Esse arquivo aqui My website Não preciso colocar o .rb E o que eu digo para ele Rodar o Sinatra Aplication Como aqui Opa Sabia Esqueci um P Beleza O arquivo config.ru É um arquivo padrão do Hack Com ele eu estou dizendo para ele carregar esse arquivo aqui E rodar a aplicação Rodar o que a gente acabou de criar No final das contas Aqui para a gente Não vai mudar muito A única diferença é que Em vez de rodar Hub O nome do script Eu vou colocar Hack Up E vou só passar uma porta aqui Dizer para ele rodar a porta Na porta 4567 Para não mudar Ele detectou aquele arquivo Config.ru E já levantou o servidor Se eu voltar para cá E atualizar Continua no ar Eu desliguei o servidor padrão Lá do Sinatra E agora estou rodando ele Através do Hack Agora vamos para a parte Que mais interessa Que é a do Heroku Que no caso é a parte De colocar no ar Eu estou aqui No diretório No My website A primeira coisa que eu vou fazer É iniciar aqui O repositório git Vou dizer Vou pedir para ele Fazer dessa pasta aqui O repositório de código fonte git Eu rodo git init Pronto A partir daqui Se eu rodar git status Qualquer comando do git Eu consigo rodar aqui Eu rodo git status Para verificar o que O que que não está comitado O que que não está no meu repositório No caso aqui O meu repositório não tem nada Por enquanto Eu vou marcar Vou dizer para ele o seguinte Adicione Marque para adicionar Todos os aplicativos Vou colocar só ponto Git add Rodar git status Ele me informa agora Antes ele dizia que estava Arquivos não rastreados Agora ele diz que São alterações que serão Comitadas Enviadas Tá E agora eu vou pedir para ele comitar Git commit E eu vou passar aqui a mensagem Arquivos do site Ou melhor Vou fazer mais padrão Comit Inicial Se eu rodar agora git status Ele me informa Que não tem nada para ser comitado Ou seja Tudo que está aqui nesse diretório Está sincronizado com git Se eu rodar git log Um outro comandinho Ele me dá um relatório De todos os comits No caso só tem um Quem foi o autor Quando foi feito E qual foi a mensagem Agora então vamos criar A nossa aplicação O git já está rodando Aqui nesse diretório Agora vamos Fazer o deploy Jogar no ar Eu rodo Heroku Create Eu posso só rodar assim Que ele vai criar Num endereço qualquer Ou posso sugerir Para ele um nome Eu quero que se chame J. Monteiro Demo Pronto Ele disse que foi criado O endereço é esse E ele disse que O git adicionou O Heroku O Heroku aliás Foi adicionado ao git Como um repositório remoto Para que serve isso? Se eu acessar Esse endereço aqui Ele não vai ter nada Diz que ele coloca aqui Um link para a documentação Para saber como fazer Deploy Para me enviar isso Para o Heroku Eu vou rodar agora Git Push Empurrar Heroku Master Eu estou dizendo O git Quando eu rodo o git Eu passo o push Estou dizendo para ele enviar Tudo que está no meu repositório local Eu estou dizendo para ele enviar Para o repositório remoto Heroku E no caso A branch O ramo O galho Master O git Ele tem Por padrão Deixa eu Rodar aqui Se eu rodar git Branch Ele diz que eu tenho Um ramo Assim por dizer Um branch Chamado master Que é onde eu estou fazendo As minhas alterações agora Se eu rodo git Push Heroku Master Além de eu estar enviando Para o repositório remoto O Heroku Ele já tem Essa parte ali inicial Essa parte aqui É do git Ele está dizendo Que ele enviou isso daqui E está tudo agora Lá no repositório remoto Daqui para baixo É a coisa do Heroku Aqui ele informou Que ele recebeu Ele detectou Que tem uma aplicação Sinatra Começou a lançar Não deu nenhum erro Ao iniciar Da minha aplicação E disse que já está Implantado Assim por dizer Lá no Heroku Se eu acessar novamente Isso daqui Pronto Eu estou agora Vendo o site Que eu acabei de desenvolver Tá Vamos melhorar um pouquinho Isso daqui Eu tinha feito Aqui Eu tinha feito Isso daqui Uma Uma partezinha aqui Que ele chama O script aqui Do Twitter O tal do Twitter JS Eu invoco aqui Através de JavaScript Ele acessa meu Twitter A API do Twitter Melhor dizendo E Monta na tela Aqui em HTML Os meus últimos Três tweets Então Deixa eu copiar isso daqui Vou jogar aqui no home Salvar Eu não vou nem rodar aqui Na minha máquina Eu já vou enviar lá Para o Heroku Eu vou rodar Git status Ele me disse que Tem um arquivo Que foi atualizado Mas não foi Não foi enviado Então agora Eu vou marcar isso aqui Para envio novamente Eu posso ou colocar O nome do arquivo Ou eu posso só rodar Um ponto Para dizer O meu diretório Atual E reclusivamente Pronto Agora ele disse que Vai ser comitado Git commit Menos M Twitter Git commit Menos M Twitter Git status Ele disse que Não tem mais nada pendente Agora rodar novamente Git push Roku master Prontinho Tá aqui A parte que eu acabei de criar O Heroku ele é bem interessante Por causa disso Ele não tem nenhum Eles não cobram nada É gratuito Ele limita Pelo teu Limita pelo tamanho Do banco de dados Ele em contrato Ele até tem um limite Do tamanho do file system Mas alguma coisa Relativamente grande Sei lá Acho que é 50 mega 50 mega Para uma aplicação Que você escreve Em hub Com html É demais Até porque ele armazena No servidor compactado O git ele compacta tudo Então Para mim conseguir Chegar em 50 mega É um pouco demorado As únicas restrições Do Heroku Aliás A principal restrição do Heroku É que eu não posso ter arquivos Lá que são alterados Então se eu quiser fazer Upload de um arquivo Criar uma aplicação Que recebe arquivos Não consegue Ele bloqueia Ele diz que as aplicações São read only Não consegue Não consigo armazenar Uma foto Que alguém envia Para isso Eles oferecem Vários recursos Por exemplo Você envia para lá Aliás Você não envia para eles Você envia por exemplo Um Amazon S3 da vida O Heroku Ele é também bem interessante Porque ele tem Algo que eles chamam de Add-ons Ok Vou fazer login aqui Na minha conta Tem duas aplicações Uma que eu estava testando Antes aqui No caso Nessa daqui Eu não coloquei o nome Ele sugeriu Ele coloca lá Umas palavras aleatórias E um número E o que eu sugeri Ele ligou naquele plano Blossom Lá O plano gratuito Tá E se eu for aqui Em general info Ele me Dá um relatório aqui De quanto que eu estou ocupando Aliás São 20 megabytes O limite Mas a vantagem É compactado Então A minha aplicação lá Está com seus 4 kilobytes Ele tem um Um tamanho inicial Padrão lá Toda aplicação vai começar Com o mínimo 4 kilobytes Tá Mas a medida que A tua aplicação for crescendo Em código Não tiver arquivo binário Como imagem E outras coisas assim Vai ser bem difícil Passar desses 20 megabytes Para esse plano gratuito aqui Tá E eu não tenho nenhum banco de dados Se eu quiser Eu dar para ele Na documentação Aí ele fala Como é que você faz Para acessar o teu banco de dados Vê-se que toda Toda aplicação tem um banco de dados Distinto O Heroku Ele não tem limite De aplicações por usuário Ele não tem Nenhum limite Então Quer fazer desde uma página simples Até a página Sei lá Da empresa Até alguma página Um hotsite Alguma coisa De campanha Que você só vai lançar Nem que seja uma aplicação Do tipo É Deixa eu ver se ainda existe Isso É Até uma aplicação assim Tá É Dá para fazer Ele não tem nenhum 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 limite Então Estava falando dos add-ons Eu vou aqui instalar um add-on Para Comentando já Aqui alguns Ele tem por exemplo Um add-on Que ele tem É o tal Da integração com o WebSolar Tá Que é aquele Uma busca É Para quem teve na palestra Do Akita Ele comentou do Solar Isso aqui é uma Empresa que oferece O Solar Hosted Então tu não precisa instalar O Solar Você não precisa fazer Você preocupa com isso daí É você Eles transformaram O Solar em Em serviço Então Tu quer montar O seu próprio Google Da sua aplicação Você Assina aqui Com essa WebSolar E através Do Heroku Você ativa Isso aqui Para ele fazer A integração Sozinha Tem o RPM Por exemplo Para quem desenvolve Com Rails O RPM É Um Assim por exemplo Um Algo obrigatório Que se deve utilizar Ele Te dá Meio que um Um relatório completo Da performance Da duplicação Desde quantos carries Estão sendo Executados Por ação Até quantos Quantos segundos Quantos segundos Cada carry demorou Quanto que demorou Cada trecho de código Para ser executado Mas o que interessa Para a gente aqui É esse custom domain Que eu vou Ativar Ele tem vários É donos Gratuito Por exemplo Integração Com Amazon RDS Crom Diário Integração Com New Relic A parte Gratuita É O plano Gratuito Do New Relic A integração É gratuita O SSL Tem um SSL Bem simples Aqui Gratuito E assim por diante Então vamos Ativar isso daqui Eu poderia rodar Esse comando aqui Mas eu vou fazer Por essa interface mesmo Ativar aqui É essa aplicação Que eu quero que ele ative Nessa aplicação Aliás Beleza Está instalado Agora eu posso lá Registrar um domínio Sei lá No registro.br Na local web No godad Em algum Algum Uma empresa que ofereça Registro de domínio Por exemplo Registrei isso daqui E com isso Eu não sei Deixa eu ver aqui Na documentação Eu tenho que Aqui Uma certa Determinada altura Aqui na documentação Explica que eu tenho que ir lá No lugar que eu registrei Meu domínio No lugar que eu registrei Aquele jmonteiro.com Eu tenho que ir lá E criar um registro Do tipo cname Para a minha aplicação Dessa maneira Essa aplicação aqui Ela deixa de ter Esse endereço padrão E passa a ter Um endereço Um endereço oficial mesmo Um endereço próprio meu Um domínio próprio meu E a partir disso daí É bem tranquilo Eu ir criando aqui Se eu quiser Manter um site bem simples Sem criar muita coisa Eu posso só Agora eu quero criar Uma parte de Sei lá Com meu currículo Tá Eu quero criar agora uma página Sei lá Com Fotos Tá Assim por diante Eu posso É bem simples Eu vou criando aqui Eu vou Comitando no git Eu vou rodando aquele Git push Heroku master Para enviar para o Heroku E eu vendo a minha aplicação Sendo construída Se você tentar enviar Alguma coisa que ele não conseguiu iniciar Ele só Te manda um e-mail Ou Aliás Ele te manda um e-mail E te avisa na hora No terminal aqui Dizendo que não conseguiu receber Ele te informou O erro que aconteceu Tá E isso torna bem Bem simples mesmo Ter a aplicação no ar É na verdade eu acho que Eu não fui muito sincero com vocês Não eram 42 minutos Era até bem menos Tá Só finalizando O Sinatra Ele não é só isso Claro Com o Sinatra Qualquer coisa que eu conseguiria fazer Em outro framework Eu consigo fazer No Sinatra Com mais ou menos dificuldade O Sinatra Ele é bem simples Ele é bem minimalista E assim como a gente Usou o Sinatra aqui Eu posso utilizar Qualquer framework Em Hub Tá Para jogar minha aplicação no ar Posso utilizar o Rails Tem o tal do O Rails Em Hub Também Diversos outros O Camping O próprio Sinatra Como a gente utilizou aqui Tá O processo com o Euroco É bem Bem simples mesmo É isso pessoal Perguntas? É persistência Do banco de dados Você está falando? Ele mantém Na verdade é assim Por exemplo Eu tenho minha aplicação Eu escrevi por exemplo Em Rails O Rails ele tem lá Um arquivo Database.ymr Que conecta com o banco No Euroco Você não precisa criar Esse arquivo Você só roda lá Eu acho que é Euroco DB Push Um comando assim Que ele vai pegar Tudo que tem No teu banco de dados atual Na tua máquina E jogar Para lá Ou se não quiser isso Tu quer mesmo Criar a aplicação do zero Lá Você só Roda Não vou lembrar agora Mas é Euroco DB Alguma coisa Que ele vai iniciar Ele vai criar Esse arquivo Database.yml Lá no Euroco E você vai ter ele lá Sempre que você fizer O Euroco O Git Push Euroco Enviar para lá Ele mantém o mesmo banco de dados Ele não é Versionado É um banco de dados Eles utilizam lá O MySQL Então é É bem padrão E ele tem várias Ferramentas Através do Euroco Espaço DB Alguma coisa Para você Baixar de lá Zerar o banco Você tem Você está em uma biblioteca Não lembro o nome Que ele Você roda Um comando Ele pega o banco de dados De lá E joga na tua máquina Joga no teu MySQL Você pode mudar alguma coisa E depois enviar para lá Você não tem acesso direto Ao banco de dados lá Mas Tem ferramentas para Contornar isso Ah tá Com o Sinatra Eu posso utilizar O Active Record Do próprio Rails Eu posso utilizar O Data Mapper Eu posso utilizar O O tal do Mongo Mapper Para conectar com o Mongo Qualquer um Ele é bem Ele não tem restrição Nenhuma com Com nenhum O RM Qualquer RM Que tu conseguir utilizar Em outra aplicação Em Hub Que não esteja Ligada a essa aplicação Você consegue utilizar No Sinatra Por exemplo No Rails Eu não lembro direito Mas Até a versão 1.x Antes da versão 2 Se eu não me engano O Active Record Só funcionava com o Rails Não conseguia tirar ele Recentemente Que eu digo Um ano e pouco atrás Você consegue utilizar Tranquilamente O Active Record Sem Sem precisar Utilizar ele com o Rails Pode utilizar com o Sinatra Por exemplo Daí Você utiliza da mesma maneira Mais alguma pergunta? É isso pessoal Então Qualquer coisa Qualquer informação Que vocês quiserem Pode enviar um e-mail Para mim Então é só acessar O meu site aqui E pegar lá o endereço É isso Valeu Obrigado 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 Obrigado